Senhor presidente, muito obrigado, uma boa tarde a todos os vereadores, as vereadoras, a todos os servidores dessa casa, a todos aqueles que nos acompanham, por todos os meios de comunicação, o nosso boa tarde. Primeiramente, senhor presidente, o uso da minha fala aqui hoje é para agradecer a Câmara Municipal pela questão da lógica da votação que ocorreu agora há pouco, que é um assunto que já está sendo tratado nesta casa e a gente deseja que tudo seja esclarecido e tudo trabalhado com transparência e eu tenho certeza que assim será feito pela comissão de ética desta casa. Eu confio no trabalho de todos os colegas desta casa. É importante a gente fazer essa colocação porque aqui não tem nenhum filho de chocadeira. Nós temos pai, nós temos mãe, nós temos irmãos, nós temos familiares que acompanham o trabalho das pessoas aqui e que ouvem no rádio ou na TV o nome da gente e isso é muito triste porque para algumas pessoas é normal, é natural, processante, processante, vamos fritar, vamos colocar ali no banco dos réus e mesmo que não casse a gente dá uma bela de uma fritada, infelizmente é isso. Eu lamento, por que que eu lamento? Porque nós vivemos a pior fase da pandemia no momento e é isso que nós temos que focar. Temos que focar em vacinas. está aí um projeto que nós vamos votar hoje, que a gente recebeu da prefeita semana passada, que é para participar do consórcio para compra de vacinas. E é isso que nós vamos votar aqui hoje. É importante que a população de casa saiba disso. É importante que a população de casa saiba que a mesa diretora esteve em São Paulo na semana passada para conversar, tivemos uma reunião com o secretário do desenvolvimento regional, Marco Vignoli, numa comitiva de pedido de socorro para a cidade de Bauru, tendo em vista o número de casos de óbitos de pessoas que não estão tendo a chance de se tratar em uma UTI. Os vereadores da mesa diretora fez essa viagem nesse pedido de socorro e fomos muito bem atendidos pelo Marco Vignoli, deixando bem claro que nós não estamos preocupados com questões políticas nesse momento. Nós vamos discutir questões políticas lá na frente. Agora, nós queremos salvar vidas. É isso que nós queremos. E a mesa diretora seguirá trabalhando e cobrando por mais leitos, sim, tem todo o direito. Como todos os vereadores aqui têm direito. Que ótimo que os 17 briguem por leitos. Mas não menospreze o trabalho dos outros. Estou fazendo, vocês não precisam fazer. Isso não é bom. Já não basta a briga política na esfera federal e estadual. O que os munícipes de Bauru esperam é a união desta casa, dos vereadores, porque o nosso único inimigo se chama coronavírus. Nós não temos que ter inimizade aqui dentro. Nós temos que estar todo mundo falando a mesma língua, cobrando, sim, por mais leitos, cobrando, sim, para a agilidade de que chegue mais vacina, mais vacinas, que o nosso presidente faça todo o movimento necessário para comprar todas as vacinas disponíveis. Somente assim nós vamos salvar a economia. Os leitos são importantíssimos, mas só os leitos não resolvem. Nós precisamos também das vacinas. E nesse momento a Câmara Municipal tinha que estar unida, falando a mesma língua, parabenizando a mesa diretora que foi conversar, fazer uma conversa institucional com o governo do Estado, que foi buscar um estreitamento no diálogo entre município e Estado. Nós dependemos do Estado. Até os leitos que serão pagos pelo município, os recursos necessariamente precisam passar pelo Estado. Nem essa autonomia nós temos de contratar direto a FOMESP. Nessa linha já faço um apelo também à prefeita. Prefeita, o momento é de diálogo. É diálogo com o Estado. Estamos aguardando uma data para uma reunião para tratar exclusivamente desta questão dos 10 novos leitos ali no Hospital das Clínicas. E a prefeita já deixou claro, o vereador Bira, que vai participar. E está correto a prefeita. É assim, prefeita. Nesse momento, nós não vamos ficar aqui procurando quem são os culpados. A população clama, clama por leitos. A população clama pelas vacinas. E agora é o momento da união. Câmara Municipal, o Executivo, nós temos que estar falando a mesma língua para salvar vidas. Uma vida perdida não existe nada que faça com que essa vida volte. E se você perder um ente querido da tua família para a Covid, você não tem direito sequer a um velório. Olha a dor desses familiares que estão perdendo entes queridos da sua família. Agora, imagina vocês, aqueles que estão perdendo entes queridos, que sequer passaram por uma UTI, porque não tinha UTI para essa pessoa se tratar. Vai ficar o resto da vida na cabeça dessa pessoa? Ah, mas se a minha mãe tivesse ido para uma UTI, será que ela não estaria aqui nesse momento? Então, não cabe nesse momento nenhum tipo de foco principal de debate, seja aqui na Câmara Municipal ou qualquer outra esfera, que não a união para que todos falem a mesma língua, para que todos tentem encontrar uma saída mais rápido para isso que vem acontecendo na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. É esse apelo que eu faço aqui na tarde dessa segunda-feira. Vamos salvar vidas. É isso que a população espera da gente. Que nós sejamos firmes nessas cobranças, mas que não fique só na cobrança, que se faça uma movimentação de realmente resolver o problema. A mesa diretora da casa não consegue entender o motivo de termos R$ 17 milhões à disposição e a gente não consegue abrir o leite na cidade. É por isso que nós fomos a São Paulo, para tentar entender isso. Esse tipo de movimento tem que existir. Não importa se é da mesa diretora ou se é de qualquer colega aqui dentro. Nós precisamos mostrar para a população e encontrar soluções para os problemas. Porque o diálogo, o discurso, ele é muito bonito. mas nós precisamos de fato de ações concretas que façam com que Bauru possa sair desse pesadelo que está passando nesse momento. Agradeço mais uma vez ao secretário Marco Vignoli, que deu a notícia para nós de cinco novos leitos já de UTI no estadual. Na verdade, eram oito, porque até o final da tarde parece que foram instalados outros. E agora, parece-me que já deu o número de dez e tem mais esses dez que devem ser instalados no hospital das crises. Então, agradece. Vamos torcer para que essa reunião aconteça essa semana e que, de uma vez por todas, se abra esses dez leitos de UTI. Mas só isso não resolve. Se não tivermos, aqueles que podem, evitar aglomerações, manter a higiene das mãos, não adianta ir para a festinha clandestina e depois levar o vírus para dentro de casa. Tem que ter uma união de esforço. E a população de Bauru precisa também da colaboração nesse momento gravíssimo que passa a questão da saúde na nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente.